Trabalho Trabalho, logo existo Na Grécia Antiga isso não rolaria Trabalho, exercício Bate, estaca, construindo meu bicho Meu job foi presente de emprego O palco pra ensinar uma vida Graças a Deus eu tenho trabalho Minha comédia e tragédia Trabalho Meu cargo é de otário Trabalho, logo existo Na Grécia Antiga isso não rolaria Trabalho, exercício Trabalho, exercício Bate, estaca, construindo meu bicho Meu job foi presente de grego O palco pra ensinar uma vida Graças a Deus eu tenho trabalho Minha comédia e tragédia Trabalho Trabalho Meu cargo é de otário Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.